Abacateiro Guardaremos, brincaremos no regato Até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão Enquanto o tempo não trouxa teu abacate, amanhã será tomate, anoite será mamão Abacateiro, sabe só o que estou me referindo, porque todo tamarido tem O seu avô só sendo cedo, antes que janeiro do cimanga venha a ser também Abacateiro Serás meu parceiro solidário nesse itinerário da leveza pelo ar Abacateiro Saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar Refazendo tudo Refazenda Refazenda toda Guariroba Fiz-se 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 Legenda Adriana Zanotto